E espaço para a bronca da comunidade que é marca registrada aqui do Balanço Geral, dar voz e vez às comunidades que precisam de uma força, que precisam de um empurrãozinho para trazer o seu sofrimento, para trazer os serviços que não chegam e para cobrar do poder público providência. Moradores do Novo Paraíso procuraram o Balanço Geral porque estão necessitando da instalação, da canalização da deso na rua, para que possam ter o fornecimento de água formalizado em suas casas. Solta aí a situação na tela do Balanço Geral. Nós estamos aqui num novo paraíso, é uma comunidade que fica dentro do bairro América, aqui na região metropolitana de Aracaju. A nossa equipe foi chamada aqui por conta de uma bronca, é a falta de água na comunidade, porque falta uma canalização da deso para que chegue água dentro das residências. A nossa equipe foi chamada pela dona Eunice, porque é uma situação que já se arrasta assim há muitos anos. Há muitos anos. A gente vai nos lugares onde tem água. Isso aqui tudo, que você está vendo aqui, ninguém tem água. Como é que vocês fazem? Como é que essa água chega aqui? Por exemplo, a minha casa tem água, aí essas daqui não tem. Eu pego mangueira e passo de uma casa para outra. Para viver assim não dá certo, dona Eunice? Não dá certo, pois é. E assim não dá para viver. Vou chamar a senhora, bora aqui. Bora entrar na casa da comunidade aqui, porque olha só, a deso, ela já chegou a vir aqui, fazer toda uma inspeção, fazer toda uma análise, entrou nas casas, fez perfuração aqui em vários trechos da rua para tentar achar uma canalização. Mas essa canalização nunca é achada. Olha aqui o protocolo, que a Deso colocou na parede. Vou conversar aqui com a moradora dessa residência, porque o papel do protocolo está aqui, mas a solução até agora nada. Até agora nada. Qual é o seu nome? Karina. Então, aí a gente foi o ano passado para lá, ele vinha aqui, quebrou tudo, botou esse protocolo aqui, a casa número 19, ficou 14, só que até agora nada. Eu liguei, aí tinha que ir pessoalmente, aí foi, disse que daqui a 10 dias talvez o engenheiro venha para fazer um orçamento para a gente pagar toda a perfuração, tudo, né, que vai ter que fazer, inclusive o contador. Mas eu não boto muita fé não, porque desde o ano passado essa historinha... E nada da solução. E a gente sem água. O que você está fazendo para a água? Pedindo água aos vizinhos. Aí às vezes ajuda para a gás, às vezes não, e assim vou levando. Se a gente entrar aqui só vai ver balde dentro de casa, louça suja. Dois baldes no banheiro, que eu estou enchendo, entendeu? E... É complicado aqui, né, só um instantinho, dona Unísio. Deixa eu falar aqui agora com essa senhora, porque o protocolo também está aqui na mão da senhora, né. Precisou fazer uma perfuração aqui, vamos para cá, para a gente ver. Então a dimensão melhor da imagem, olha aqui, ó. Isso aqui foi a Dezo que acabou perfurando, aqui também, mas não acha o cano, né. Não acha o cano, não tem cano aqui. Ele alega que aqui não tem instalação nenhuma, a gente fica sem água. Aí no caso, a gente quer pagar a água, mas não pode, porque a Dezo não está lá. Eu estou lá. Melhores condições de vida para vocês, é uma comunidade que merece aqui, é um lugar que está em expansão, está em crescimento. Então, assim, vocês não estão querendo permanecer desse jeito, vocês querem pagar para ter o serviço adequado, né. Exatamente, a gente quer pagar a água para ser legalizado, que é uma coisa certa, legalizada, né. A gente quer pagar a água, para a gente ter água, a gente não tem água aqui, não tem água. Você chegou a ir lá na Dezo, né. Fez a instalação, a multa do hidrômetro, da escavação, mas até agora nada. Solução? Nada. É uma situação que vai se correndo assim há muitos e muitos anos, não é só uma residência, é em toda a comunidade aqui da região do Novo Paraíso, e o que essa população quer é solução. É que a Dezo venha fazer as instalações adequadas para que eles possam estar pagando pelo serviço, e o serviço chegue até eles. É a água que eles precisam, a água é vida, é para lava-prato, é para consumo próprio, e isso, infelizmente, até agora, eles não têm. Vinícius Mecenas, para o Balanço Geral. Muito obrigada, Vinícius. Isso é uma situação complicada, a comunidade sofrendo, e nós entramos em contato com a Dezo. Alô, Dezo, o que está acontecendo? Por que o serviço ainda não foi formalizado para essa comunidade? A Dezo preferiu se pronunciar por meio de nota, e informou que vai conversar com o responsável do setor dessa região para buscar uma solução. E nós queremos uma resposta contundente, nós queremos uma resposta mais precisa. Quando é que a solução vai chegar para a comunidade do Novo Paraíso? Quando é que a comunidade vai acordar e ter o básico, que é água formalizada nas torneiras? Eu sempre digo aqui, se há o crescimento urbano, se moradias são entregues para a população, essas moradias precisam ser entregues com os serviços básicos. Já li a nota, Luzia Teles, a nota já foi lida, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Bronca da Comunidade, nossa editora Luzia Teles falando aqui comigo no Ponto Eletrônico, e essa interação, porque balanço geral é isso. Vamos cobrar da Dezo e buscar uma resposta mais precisa durante essa semana. Vamos agora ao Jornal da Record.